E aí, como será que funciona para o homem ou para a mulher ter a lua em escorpião no mapa natal? Olá queridos, tudo bem? Seja bem-vindo ao Aprendi com a Márcia. Esse quadro é onde eu venho falar sobre posicionamentos no seu mapa astral que vão te ajudar a se entender melhor. E a entender melhor as pessoas que estão à sua volta. Hoje a gente vai falar sobre a lua em escorpião. Esse signo tão forte, tão profundo e tão intenso. Como será que a nossa função psicológica, do emocional, do feminino, dos sentimentos funciona nesse signo? Bom, primeiro vale lembrar que a lua no signo de escorpião está em um posicionamento de queda. É isso, a lua está domiciliada em câncer, o signo que ela rege, e ela está exaltada em touro. Como o signo oposto a touro é escorpião, aqui ela está em queda. Então, a gente pode, partindo desse princípio, entender que as qualidades lunares, de acolhimento, de nutrição, elas vão ficar de alguma forma impedidas pela energia de escorpião. Que é uma energia forte, é uma energia densa, é uma energia de autoproteção. Como é que é, como pessoa, qual a imagem da mulher que o homem tem quando ele traz a lua em escorpião no mapa dele? E qual a imagem que a mulher projeta quando ela tem a lua em escorpião? Aqui a gente pode falar de uma mulher que dá ênfase aos sentimentos, de uma mulher sedutora, de uma mulher fascinante, de uma mulher que tem uma aura de mistério ao redor dela, que é apaixonada, que é capaz de magnetizar o ambiente ao seu redor. Ela também é uma pessoa que é possessiva e que é, em alguma medida, irresistível. É muito interessante porque, na prática, a lua em escorpião, ela é um posicionamento que não é de todo fácil da gente ter. Seja você mulher, seja você homem, não é um posicionamento de todo fácil. Porque a lua, ela já fala de componentes inconscientes, questões emocionais, ela fala de padrões de comportamentos aprendidos, herdados da nossa infância. E a lua em escorpião, ela, como escorpião é um signo de águas muito profundas, esse signo torna um pouco mais difícil a gente acessar com facilidade esses padrões. Então, a lua em escorpião, ela pode ter sentimentos muito intensos e ter muita dificuldade de acessar esses sentimentos, de verbalizar esses sentimentos. Ela pode ter uma necessidade de vínculo muito grande e ter muito medo, porque ela tem muito medo da perda, ela tem uma insegurança muito profunda. Então, para ela pode ser muito difícil deixar alguém entrar na vida dela. E pode ser muito difícil para ela explorar questões de passado, de infância, associadas à mãe, quando a gente tem essa lua nesse posicionamento. É preciso um trabalho extra a nível psicológico para a gente conseguir chegar no miolo das questões. Qual a imagem, né, que a pessoa, como é que essa lua em escorpião, ela funciona quando criança, né? No geral, é uma criança que precisa de uma conexão intensa e profunda com a mãe, tá? Ela pode buscar essa conexão, seja através da busca de conflito com ela, seja através de provocação, ela precisa sentir a mãe intensamente. E é uma criança que percebe com muita nitidez os sentimentos que predominam dentro da família e no relacionamento com os pais, entre os pais. Esses sentimentos, eles não precisam ser ditos, tá? É uma criança muito atenta, muito antenada às correntes psicológicas silenciosas, subjacentes que estão rolando no meio, né? Ela é muito ligada nisso. Então, desde cedo, ela é uma criança muito perceptiva e ela pode perceber coisas que ela não necessariamente entende ou consegue verbalizar, mas ela é muito perceptiva. Ela vai ser naturalmente uma criança que vai sentir uma atração, né? Desde cedo por coisas proibidas, por coisas misteriosas, por questões tabus, pelo mundo do subinconsciente e até por questões que podem estar associadas a questões de sexualidade. A gente precisa lembrar, no entanto, que ali é uma criança. A gente... A maldade da sexualidade, ela é atribuída pelo olhar do adulto, né? E embora a criança possa ter um maior interesse, curiosidade e abertura, o adulto tem que saber lidar com aquilo pra evitar que... É uma sexualização muito primária e temprana da criança. Por quê? No fundo, quando a gente vê... Quando os pais veem essa sexualidade mais acentuada na criança, eles ficam incomodados e eles ficam assustados com isso. Então, o trabalho aqui é feito muito mais sobre os pais do que sobre a criança. Porque a criança, ela só tá seguindo o instinto dela natural de investigação. A lua em escorpião. Enquanto criança, ela quer investigar tudo, ela quer descobrir tudo, tá? É uma criança que pode ter acessos de ira incontroláveis e que, de repente, ela não sabe nem explicar como aconteceu. Mas que, geralmente, deriva de coisas que ela vem guardando, percebendo ou que ela está demonstrando de coisas dos pais que ela percebeu, tá? E pode ser uma criança que leva uma vida inteira pra cortar o cordão umbilical com os pais. Qual a imagem que essa criança tem da mãe ou que o adulto tem da mãe, né? A imagem interior da mãe é de uma mãe forte. É de uma mãe dominadora, fascinante, mas também muito poderosa. E tem o outro lado, né? Pode ser uma mãe muito temida. Pode ser uma mãe vista como muito má. Pode ser uma mãe vista como muito perigosa. Uma mãe que, mesmo que eu não consiga cortar o cordão umbilical com ela o resto da vida, a vida inteira, eu tenho muita dificuldade de ficar perto dela. Porque é difícil existir quando eu estou em sua presença. Então, é uma relação com a mãe que precisa ser trabalhada desde o início pra que não seja conflitiva. Como é que a lua em escorpião? Ela é como mãe, né? No geral, ela é muito ligada e muito dedicada ao filho. Ela quer saber tudo a respeito do filho. Mas, por outro lado, ela pode ser uma mãe muito invasiva. Porque, como ela quer saber tudo a respeito do filho e ela quer estar no controle de tudo, ela pode não permitir que o filho tenha vida privada. Ela pode não permitir que o filho tenha segredos. Isso é um problema, né? Porque a lua em escorpião como mãe, ela tem o poder de aniquilar psicologicamente o filho. Então, é uma mãe que precisa tomar cuidado com a própria intensidade como mãe. Ela precisa também, ela é uma mãe que vai precisar trabalhar a capacidade dela de independizar o filho sem abandoná-lo. Ela precisa ajudar o filho a cortar o cordão umbilical. Porque, por sua natureza, ela tende a manter o filho em situação de dependência emocional dela. E ela precisa ser muito cuidadosa com a aplicação que ela faz de questões relacionadas a princípios, a questões morais e éticas. Porque ela pode ser muito inflexível, ela pode ser muito dura nas demandas que ela faz ao filho a respeito do cumprimento daquilo que ela espera que seja cumprido. O ponto forte da lua em escorpião, eu acho que está associado à questão da natureza instintiva mesmo, né? Porque a lua em escorpião, ela tem um poder quase sobrenatural de fazer com que os seus desejos se tornem realidade, né? Também é uma lua que tem um controle emocional sobre-humano. Que eu não sei se isso é positivo ou negativo. Pode ser positivo, mas pode ser negativo, né? Porque, às vezes, você está num relacionamento, você precisa deixar que o outro saiba o que você está sentindo. E, às vezes, isso pra lua em escorpião pode ser difícil. Ela tem uma capacidade muito grande de resistir à tentação do poder e de usar o poder e a energia espiritual que ela tem pra cura, tá? Ela é uma lua que ela se transforma, ela se questiona, ela morre, ela renasce das cinzas quantas vezes ela quiser, né? Ela não se cansa nesse sentido e ela sempre coloca novos poderes em movimento, né? É uma lua que tem um potencial enorme de questionar tudo aquilo que é tabu. Porque aquilo lhe atrai e ela tem o poder de entrar em contato muito perto com aquilo, sem necessariamente se perder ali. Quais são os pontos, as dificuldades da lua em escorpião? Pode ser uma lua maníaca por poder, por controle, por querer conquistar as outras pessoas e manter as pessoas sob seu julgo. Pode ser uma pessoa muito ciumenta, pode ser uma pessoa muito vingativa, sabe? Muito inconsequente quando alguém machuca ela, né? Na resposta emocional que ela dá a quem machuca ela. Pode ser uma pessoa que exige do seu par uma devoção incondicional, né? E pode ser uma pessoa que entra em estados depressivos e melancólicos de tempos em tempos, até porque tem muita coisa emocional própria que ela não trabalha, né? Então, ela às vezes é muito misteriosa até pra si mesma, né? Ela não compartilha não porque ela não queira, mas porque ela não saiba nem o que compartilhar, né? É uma lua que precisa estar sempre em controle de si mesma, do seu meio, da sua família, dos outros, né? E que em última instância toda essa energia pode acabar destruindo aquilo mesmo que ela ama e que ela quer manter e que ela quer preservar. Porque o instinto dela natural é querer saber o que está por trás de tudo, né? Mas ela é uma lua que tem uma força e um poder de regeneração e de recuperação sem igual. E aí, você se reconhece? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você se identificou com a lua escorpião. Um beijo pra vocês! E aí, você se inscreva no canal e não 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 se inscreva no canal e não